Beleza, galerinha? Mais uma vez aqui, Aloysio Neto na área, beleza? A música de hoje é uma grande música que tá sucesso no momento. Grande Mano Walter, com a música Juramento do Dedinho. E é o seguinte, galera. Gostou, não esquece. Curte aí, dá o like e se inscreve no meu canal. Valeu, um abraço. Se liga na música, hein? Belezinha, galera? Sucesso, Mano Walter. Juramento do Dedinho, grande música. Se liga aí, galera, se gostar do abraço, beleza? Bora! Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que estou do meu peito pra ela Juntar minha tampa com a panela dela Que era a nossa vida e o mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí, eu vou ser bem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o meu medinho com o seu medinho Então restou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí, eu vou ser bem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Falou galera, não esquece Se gostou, dá um like E se inscreve aí galera, beleza? Um abraço, até a próxima!